Acerca dos sujeitos do processo, julgue o item que segue. Não há qualquer empecilho ao exercício das funções jurisdicionais caso componha o processo instituição de ensino para a qual o juiz preste serviços. Analisando a questão, você responde, verdadeiro ou falso? O gabarito é falso. Artigo 144. Há impedimento do juiz, sendo-lhe vedado exercer suas funções no processo. Inciso VII, em que figure como partigo instituição de ensino com a qual tem a relação de emprego ou decorrente de contrato de prestação de serviços.